Oi, oi gente, sejam bem-vindas de volta ao meu canal, meu nome é Dai e no vídeo de hoje mais um provador usar aqui pra vocês Atendendo alguns pedidos aí de seguidores, espero que vocês gostem do vídeo, aproveita, já curte, comenta E não esquece de se inscrever no canal se você é novo ou nova por aqui, vamos pro vídeo Meninas, e o primeiro look de hoje é a calça, tá? Calça cargo, foi pedido de seguidora E vou tentar trazer algumas calças cargo aí nesses provadores, tá? Essa foi uma das que eu achei, e gente, como eu sempre, assim, é difícil, tem um comentário aqui um dia desses Que eu erro muito nas numerações, mas gente, é impossível você acertar em todas as peças aqui na Zara Porque as modelagens elas variam muito, e olha que eu tenho algumas roupas aqui da Zara Mas continua sendo muito difícil, muda demais as modelagens, tá? De acordo com o modelo, muda muito, então valorizem aqui esses vídeos, porque isso ajuda muito vocês a comprarem melhor Pelo aplicativo pra quem não tem loja na sua cidade Essa calça, eu peguei um número a mais, porque eu já imaginei que ia ficar justa Por ser uma calça cargo, muitas vezes no quadril não fica legal Peguei o número 42 Essa calça aqui, ó Essa calça é 279 Ela tem várias outras cores Por ser essa cor que tá muito em alta, né? Ela tá puxando com bordô Agora um detalhe que eu queria mostrar pra vocês É como essas calças são tingidas Ó, aqui na loja A etiqueta já tá assim, ó Toda mexendo Então se você vai usar essa peça Com uma blusa branca, por exemplo Pode ser que manche, tá? Então, atenta pra esse detalhe Essa calça tava tamanho 42 Ela ficou assim, ó Muito solta na cintura Mas confesso que no quadril Esse tipo de calça, eu acho que ficou legal Porque ela fica toda soltinha, tá? Algo mais descojada Talvez eu provasse a 40, tá? Vou tentar trazer novamente um outro tamanho menor Mas pra vocês terem uma ideia Quem segue minhas medidas Já vai ver aí como fica mais ou menos no seu corpo, tá? Talvez pegue o seu número mesmo Porque essa aqui, ó Ficou muito folgada na cintura Porém, no quadril Eu não achei ruim Se você gosta desse estilo Mais descojado, tá? Toma lá atrás Essa é a calça Eu achei ela bem bonita É uma sarja Vou deixar a composição aí na tela pra vocês Vamos pro próximo Só um detalhe, meninas Eu não falei da blusinha Porque essa blusinha é minha, tá? A blusinha é da lá da Renna Quem quiser o link Pede aqui nos comentários Agora, ó Essa calça A alfaiataria, né? O corte que eu mais amo É mais wide leg Nesse verde Estilo verde que eu acho Tá bem bonita essa calça Eu tô com o tamanho M Que normalmente é o tamanho que eu uso Aqui na Zara De calça da alfaiataria, tá? Com suas variações Ai, não acredito Que eu vou deixar a sua etiqueta É Eu vou deixar aí na tela O valor, tá? Mas é uma calça bem bonita Ela não tem Botão, tá? É aquele fechinho de metal Em preguinhas aqui na frente Tem um bolso bem fechadinho Eu acho ótimo E não tem passante de cinto, tá? É um detalhe dessa calça Ela tem outras cores Com certeza E atrás ela veste assim, ó Tem um alapeninha de bolsa ali atrás Então Mais uma peça aí Vocês amam calça de alfaiataria, né? Inclusive, gente Acho que dei uma sumida Aquelas calças de cinto aqui da Zara Pelo menos eu não tô achando mais Aquelas de cinto coberto, tá? Inclusive até uma servidora Pediu uma alternativa pra aquela calça Já que não tem visto aquelas calças Então Vou tentar trazer nesses vídeos próximos Que vocês vão ver aí da Zara, tá? Tá? Completo Vamos pro próximo Meninas, mais uma peça Agora essa camisa Branca Com essas aplicações de flores aqui Lindíssima essa camisa, gente Foge totalmente da camisa tradicional branca, tá? Ela tem duas aplicações aqui, ó No ombro E aqui nós já estamos um pouco no seio, tá? E uma outra aqui É um tipo de camisa, gente Que não é aquela básica branca Pra você ter no guarda-roupa, tá? Vai ser a básica Mas é uma mais Com uma informação diferente Que agrega mais o seu look Porém não é aquela camisa do dia a dia, tá? Como ela tem esse bordado aqui Eu acho que ela tem que ser usada mais por fora mesmo Não faz muito sentido Eu colocar a ensacada E acabar não mostrando aqui esse bordado pra vocês Ela tem um punho largo Botões bem simples, tá? Não são forrados É um plástico mesmo Essa camisa é 100% algodão E ela tá 339 Eu tô com o tamanho XS Então, atrás Tamanho tradicional de camisa Tá? Tá? Ela fica assim Meninas, eu peço desculpa a vocês Pelo barulho, tá? Quem já é seguidora aqui Antiga sabe que eu tô no provador O bazar aqui de Salvador Que a loja é menor Os provadores são menores Então, eu não tenho o que fazer Com o barulho externo, tá? Eu tento melhorar o que eu posso na edição Mas, peço a compreensão de vocês E o carinho aí nos comentários Então, fim completo Continuei com a mesma calça Vamos pro próximo Meninas, agora um blazer pra vocês Esse blazer, gente Ele tem uma composição assim Extraordinada Ele tem 54% de lã Tem poliéster, tá? Mas tem lã e mais Então, assim Esse blazer é muito quente Eu acho que o forro é de 100% poliéster Vou deixar aí na tela pra vocês Mas, ele tá naquela Naquela padronagem de escama de peixe Sabe? Se eu não me engano É essa padronagem que ele tá Tá bem bonito Esse blazer Tem o botão cinza Mescladinho Bem discreto Dois bolsos que já vem aberto Bem estruturado Tem um pouquinho de ombreira Aqui no punho Ele não tem botão Um blazer realmente, assim Lindíssimo pra vida, tá? O preço também deve estar bem lindíssimo Com certeza Não olhei, ó Quando ele tá com essa etiquetinha aqui, ó Com esse novelinho É porque ele contém lá, tá? Tamanho M E ele é R$479 Até que eu não achei caro, gente Vou deixar aí na tela Pra confirmar o percentual, tá? Mas pelo que eu vi Nas etiquetas que agora São meio pequenininhas Aqui da Zara É 54% de lá Mas vocês vão ver aí Na tela Confirmando certinho Achei muito bonito Esse blazer Como ele fica aqui atrás Ele é mais quadrado, tá, gente? Ele não é acenturado Mas também não é over Que no ombro ficou certinho No braço Seria esse tamanho mesmo Então Completo Meninas, agora É um casaqueto, tá? Ele também tem lá No entanto Ele tem uma porcentagem menor de lá E, gente Uma coisa que eu só acho ruim Dessas peças É que os forros Estão vindo 100% poliester Na maioria das peças Aqui da Zara Eu tenho blazers da Zara Que Todos os forros São de viscose Então, assim Eu sinto falta Desse tempo Em que a Zara Fazia peças Com forro de viscose Que é bem mais fresco Não é mais ameno Mesmo sendo peças de inverno Mas eu acho Que independente disso Os forros Deveriam ser de viscose Pelo preço Que a gente paga na Zara Pra ter um pouco Mais de qualidade Esse casaqueto Também tá bem bonito É uma peça assim Que fica muito legal Pra se usar no inverno Ele também é bem quentinho Vou deixar a posição aí Pra vocês Mas ele tem um pouco menos De lado que o anterior Tem os botões De metal No dourado Tem esses bolsos Que no caso Não tem botão Ele é bem robusto Assim Tem botãozinho aqui Que ele é bem grosso Tá? Bem pesadinho Eu tô com o tamanho N Não Tô com o tamanho L Tá? Acho que levaria esse tamanho L mesmo Ele ficou melhor 379 Ele não ficou justo No braço Tá? O ombro tá bom E fica mais larguinho Porque dá a opção De você usar com peças Por baixo Com o tricô Mais quinhinho Por baixo Com o assino da pele Se você vai pra um lugar De muito frio Peço desculpa Para as pessoas Que estão em regiões Em estados Que tão quentes Gente Mas a maioria das opções Aqui das lojas É looks mais invernais Tá? Mais casacos Mas também vão ter looks Mais fresquinhos Podem Ficar despreocupados Que eu vou trazer Peças pra todos os lustros Então Mas aqui também Tá lindo Com a base toda clarinha Dá pra fazer um mix aí Com alguma cor também Vai ficar super legal Deixa eu mostrar Como ele fica aqui atrás Ele é um pouco mais curto Então Eu completo Vamos para o próximo Meninas E pra encerrar O nosso provador de hoje Com looks aí Bem mais quentinhos Pra outono e inverno Pra as pessoas Que vão viajar Pra lugares mais frios Muitas opções Aí pra vocês Não se preocupem Para as meninas Que são de regiões Mais quentes Que eu vou trazer Opções também Em outros provadores E o último look De hoje Foi esse aqui Dei uma caprichada Tentei montar realmente Um look aqui Completo pra vocês Só o calçado Que eu pequei Porque eu não trouxe a bota Mas Um look assim Bem Old money Bem esse estilo Que a gente já está Vendo ir embora Mas Lembre-se Que você tem que usar Aquilo que você gosta Independente Se está em alta Se está em baixa Colete Que é esse estilo Dessa estética Que está se vendo agora Que é essa estética Roupa do vovô Com esses coletes Que eram peças Do guarda-roupa masculino Dos vovôs mesmo Mas que usado com camisa Fica super legal Super atualizado Para combinar Essa pegada aqui Um pouco mais masculina Eu coloquei aqui embaixo Desculpa o barulho Coloquei aqui embaixo Uma saia Plissada Mini Uma saia Peçada Curtinha E colocaria aqui Uma bota Um contorno Da sua preferência Essas peças As numerações Estão um pouco variadas A saia Não tinha a minha numeração Então para não deixar Trazer Eu trouxe ela Assim mesmo Mas eu levaria a saia No tamanho G Esse daqui é o GG Porque não tinha Outra numeração E eu queria montar Esse look desse jeitinho Tá? Ó Aí ela ficou bem larga Para mim Tá? Bem larga mesmo Ela é uma saia mesmo Não é só saia Ela tem um botãozinho De pressão aqui E um outro botãozinho Aqui também Tá? Aí combinei Com essa camisa Então a saia Como eu disse Tá no GG E eu vou deixar O preço aí na tela A camisa Tá no M Vou deixar a composição Aí na tela também Para agilizar A gente que entendam Que assim Nesses provadores Aqui da Zara Em Salvador Eu não falo muito Não comento muito Sobre as peças Porque Eu fico um pouco Constrangida Porque tem muita gente Sempre nessas lojas Então eu quero fazer O provador ir embora Quero fazer o provador Ir embora Para conseguir fazer Mais provadores Tá? Quero que vocês entendam Tamanho M Da camisa Da camisa 2009 E o colete Que é uma peça Que talvez você até tenha No seu guarda-roupa Esse colete Eu acho que ele tá No GG Vou deixar aí na tela Também Tá? E a composição De todas as peças Mostrei bastante Desse look É um look aí Que você pode estar Usando dessa forma Usando de outras formas Também Usando outro tipo De camisa Dá pra montar Diversas opções Essa camisa Tem uma dobra Eu dei uma dobradinha Só que no punho Ele tem esse detalhe Diferente Tá? Que bem legal E é uma camisa Eu acho que em tricoline Compridinha Vou deixar o tamanho real Aí na modelo Tá? Então Esse é um look Completo Me digam aí O que vocês acharam E me digam aí O que vocês acharam Desse provador de hoje Olha Eu gostei de várias peças Gostei daquela calça De alfaiataria Gostei da calça cargo Também Mas não é muito A minha pegada Mas não achei legal Tá? Mas gostei mesmo Foi do blazer Aquele blazer cinza De cama de peixe Achei ele belíssimo Mesmo sendo bem quente Mas achei ele bonito Casaquete também Então Essas foram as minhas Peças preferidas Conta pra mim Qual foi a sua peça preferida Do provador de hoje O que você achou Do provador Das peças Conta tudo O que eu quero saber Aqui pra gente Continuar conversando Aqui nos comentários Qualquer dúvida Pode deixar aqui nos comentários Que eu tento responder Pra vocês Beijo meninas Até o próximo vídeo Tchau